O Mundo da Moda perdeu ontem um dos seus principais estilistas, Oscar de la Renta aos 82 anos. Oscar de la Renta morreu em decorrência de um câncer diagnosticado há 8 anos. Nascido na República Dominicana, de la Renta foi para a Europa estudar pintura aos 18 anos. Trabalhou com o ícone da moda Cristóvão Balenciaga e começou a carreira de estilista nos anos 50. Ficou mundialmente conhecido ao vestir a então primeira-dama americana Jacqueline Kennedy. Desde então, os vestidos de Oscar de la Renta desfilaram nas principais premiações e tapetes vermelhos de Hollywood. O último trabalho dele foi o vestido de casamento de Amal Clooney, casada no mês passado com o ator George Clooney.